Um, dois, três. Eu sou o Serjão Berranteiro, matador de beatbox, né? E com fé no Pai Eterno, eu vim aqui para o meu berrante tocar. E com fé no Pai Eterno. 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 Um desenho um pouco mais antigo. E com fé no Pai Eterno. 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 Felizmente só um passa, certo? E com fé no Pai Eterno.